Fecha esta sexta-feira uma semana que a Antena 1 dedicou à memória. E não foi por acaso, Nuno Rodrigues. Não foi por acaso, foi também por causa do aniversário que estamos a assinalar. 20 anos, literalmente, de memórias. Gonçalo Madaila, o diretor do canal que há duas décadas nos faz viajar no tempo por filmes, programas, séries que marcaram gerações. Olá, Gonçalo. Olá, boa tarde. Bem-vindo. Obrigado. 20 anos depois, a RTP Memória está jovem e de viva saúde? Olha, eu sou talvez a pessoa mais suspeita porque o meu dia-a-dia passa por tentar garantir que assim é. Mas eu diria que sim, a RTP Memória, são 20 anos onde constam outros 68, como devem imaginar, que no fundo são os da história da televisão e neste caso da RTP. Portanto, sim, é muito interessante atentar aqui em duas coisas. Uma delas, a nostalgia é quase um bom negócio, por um lado, porque todos nós, caramba, quem não tem alma, quem não tem sentimentos, e vocês abordaram isto aqui ao longo da semana, por um lado. Por outro, se ela pode ser servida em perspectiva, isto é, sem este mofo, sem aquela tristeza associada a uma saudade que passou e que já não volta, mas sim, colocada em perspectiva de forma fresca que nos faça pensar, eu diria que é até surpreendente e muito pedagógica. Verdade, eu acho que a RTP Memória é um canal com um charme, é engraçado, eu acho que é com um charme, porque vocês fazem o canal, aparentemente é jovem, recordando coisas antigas. O canal está na TDT e atualmente, a vossa aposta passa porquê? Há uma datação especial? Como é que é feita esta escolha? Sim, nós estamos, eu diria, quase em permanente celebração no que toca a datas, a efemérides, não é? Porque temos essa obrigação e porque também isso é uma realidade que está para lá até do conteúdo televisivo, mas que se insere no mesmo ambiente, isto é, nós podemos olhar para o passado com perspectiva. Portanto, todos os dias, eu diria todos os dias praticamente, especialmente os dias úteis da semana, de segunda à sexta, temos trabalhos documentais, trabalhos dos nossos colegas, trabalhos até inclusivamente jornalísticos, reportagens, magazines, que de alguma maneira evoquem uma figura, um acontecimento celebrado naquele dia. Agora, vocês imaginam o que é isto ao longo do ano, diariamente, isto significa também a riqueza do nosso arquivo. Se hoje fizer 100 anos do José Régio, há qualquer coisa sobre o José Régio, mas se amanhã for uma vitória mítica do Benfica nos anos 70, nós conseguimos e há conteúdo para poder celebrar também. E, portanto, das artes às figuras, aos acontecimentos, conseguimos quase pontuar diariamente, isto é um trabalho que foi sendo construído ao longo dos anos, naturalmente, porque é preciso pesquisar, encontrar estas coisas no arquivo, tratá-las, porque muitas vezes, às vezes as pessoas não têm noção, há dias deparávamos-nos com um caso curioso, as primeiras eleições livres que existem no nosso arquivo são uma emissão de 16 horas, assim, tal como aconteceu, é uma espécie de direto que foi gravado e aconteceu como tal. Ora, é preciso tratá-lo hoje, encontrar alguém da especialidade, que saiba reeditá-lo, aproveitar o melhor. E, portanto, também isso eu acho que é um contributo da própria RTP Memória para o arquivo. Essa questão dos conteúdos é interessante. A mim, por exemplo, acontece-me algo curioso. Sempre que estou a fazer zapping e passo pela RTP Memória, o que me acontece 99% das vezes é ficar. E eu sei que isso não me acontece só a mim, acontece a várias pessoas e nós, enfim, milhares, milhões de conteúdos que podem ser escolhidos para ser exibidos no canal. Mas a verdade é que quase sempre o tipo de conteúdo que se apanha é um tipo de conteúdo que nos prende. E estamos a falar de várias gerações. Estou a dar o meu exemplo, mas conheço pessoas de outras gerações que passam exatamente pela mesma experiência. Qual é a receita? Qual é o critério que é a utilização? Olha, eu diria que aqui, sabes que ser plural, e vocês, nós todos, estamos sobre a mesma missão, não é? Nesse sentido. Ser plural não é simples, na medida em que até ao último reduto, mesmo que sejam resíduos, ou que sejam, enfim, 50 pessoas, há uma obrigação nossa de também tentar chegar lá e dar uma resposta para estas pessoas. Eu diria que a receita está em ter, obviamente, uma programação tão diversificada quanto possível, ter uma programação que se calhar tenha um comportamento mais de canal temático do que de canal generalista, isto é, os canais generalistas, como vocês sabem, funcionam muito com o metabolismo das pessoas, os horários do trabalho, a rádio tem, aliás, essa realidade também, não é? As horas de ponta, as horas em que as famílias vão buscar as pessoas à escola, os filhos, as horas em que as famílias se instalam em casa, as horas em que depois de instaladas há umas que vão descansar, mas há outras que têm uma espécie de espaço mental para haver algum bocadinho, um conteúdo mais qualificado, e portanto nós tentamos trabalhar com essas horas, mas acima de tudo com uma estratégia, diria, que é colocar as coisas numa espécie de loop, isto é, aquilo que durante este mês servimos, por exemplo, às 10 da manhã, volta a repetir no próximo mês às 16, e depois se calhar às 23, e com isto temos quase a garantir... Os hábitos de consumo são diferentes. Obviamente, porque nós podemos fazer essa rotação como canal mais temático que somos, não é? E assim conseguimos, porque as pessoas não vão alterar o seu estilo de vida, não é? E portanto assim conseguimos chegar a mais gente nesse sentido. É uma espécie de rede fina que acaba quase por apanhar toda a gente nesse sentido, porque quem não viu este mês, ou quem trabalha ao fim de semana e não tem tempo ao fim de semana, garantidamente vai apanhá-lo num outro sítio. Isto depois, é uma estratégia com, não vou dizer com fórmulas matemáticas, mas é um bocadinho olhar para o calendário de forma inteligente, sóbria, e perceber como é que estas ondas sazonais podem fazer para chegarmos a mais gente. Eu costumo sempre dizer que um programa que nós estreamos na RTP Memória, mesmo aquilo que é uma produção própria da RTP Memória, tem a maioria das vezes mais audiências na sua repetição do que na sua estreia, por muito que seja promovida e comunicada. E vivemos um bocadinho nessa onda, sabes, numa onda mais do que num ataque específico esta terça, fazer tudo para esta terça à noite. Não vivemos assim. Vivemos num tempo em que o modelo de televisão é muito semelhante na generalidade dos canais, ou pelo menos numa grande maioria dos canais generalistas. Isso é um desafio acrescido para a RTP Memória. Tremendo. Se juntarmos aqui um certo anacronismo ou uma sincronia que nós sentimos hoje no consumo, porque temos o mundo digital, não é? E temos as plataformas e temos os nossos serviços na RTP Play, que como devem imaginar, e vocês também contactam com o público todos os dias, vos dizem, é ótimo porque eu posso ver uma coisa que àquela hora não poderia ver. E este é o primeiro gancho, digamos assim. E depois é interpretar esse gancho de forma sazonal, dar-lhe escala, se aconteceu hoje a uma pessoa, em quantas semanas é que isto pode acontecer a outra pessoa, em quantos meses é que isso pode acontecer a outra pessoa, e portanto jogar um bocadinho com esse é um loop trabalhado, que é também uma espécie de compreensão sociológica. nossa, não é? Perceber como é que é o dia-a-dia do nosso país e das nossas pessoas. Gonçalo, o relógio lembrou-me agora que temos que acabar esta conversa. O tempo é o tempo. O tempo é o tempo. Muito obrigado pelo canal que diriges. A memória é muito importante para fazermos o futuro. E o teu canal, o canal que diriges, é um canal muito importante também dentro da RTP, para que o futuro da televisão tenha em conta o que foi o passado. Agradeço e em nome da equipa que tu faz. Obrigado. Os 20 anos da RTP Memória no programa da tarde.